Paz de Deus aí a todos, vamos aqui para mais uma aula abençoada, tá bom? Mais uma aula de rosa da apostila de rosas número 8, tá bom? Se você não acompanhou todas as aulas de rosas, elas estão postadas no meu canal, pintando com alegria. Foram mais de 5 aulas, né? Se não me engano, foram 8 aulas maravilhosas aí de rosas, para você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos lá para o início da aula, com a ajuda de Deus. Pessoal, um tecido que eu falo muito para vocês, tá bom? Que é muito bom para pintura, é o Oxford, ó. Assim, que ele é bom para fazer tudo, porque ele tem várias cores. Ele tem um pouco de dificuldade, né, de pintar, mas dá para pintar normalmente. Eu comprei esses aqui, ó, para a gente pintar, fazer umas pinturas natalina. Comprei esses dois tons. Gente, olha como é bonito para fazer coisas, né? Capa de almofada, colcha, fazer muitas coisas. O Oxford é perfeito, tá bom? Então, eu super indico aí o pessoal que trabalha com confecções, com cama, mesa e banho, comprar ele. Esse daqui eu comprei para a gente pintar ele aqui, fazer umas coisas, umas belezuras aí de Natal, nesse tom escuro, para vocês aprenderem como pintar no tom escuro. Ó, pessoal, que está aí com a apostila na mão, tá bom? Quer saber qual a rosa é essa? É essa aqui, tá certo? Da apostila número 8. Como eu disse para vocês, a gente vai estar pintando a apostila número 8. Então, essa rosa é da apostila número 8, tá bom? Professor, qual o valor da apostila? A apostila, gente, custa 15 reais, eu envio por e-mail ou pelo zap de imediato e o pagamento pode ser depósito, transferência ou pix. Se você quer comprar, ó, chamem qualquer um dos dois zap, tá? Aqui é zap, qualquer um dos dois. A apostila vem 15 gráficos, ou vem 10 gráficos, tá bom? Perdão. Vamos lá. Essa rosa a gente vai pintar ela de branca, vai pintar ela de branco. Então, aí, de fundo, eu posso colocar qualquer cor, tá? Porque o branco é neutro. Eu vou pegar aqui a cor salmão, a cor salmão, pincel pituá número 2, tiro um pouco do excesso da minha tinta na mão e eu venho fazer, ó, esse aqui, esse esfumado. Você vai aprender como fazer rosa branca, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar aí, gente. Vamos fazer aquele mutirão de compartilhamento, né? Aula de rosas aí gratuita para vocês. Então, não custa nada a gente aí compartilhar para dar essa força. Curtir, comentar, se tá gostando, se gostou das aulas. Ó, vendo? Que cor linda, né, gente? É uma cor calma e, ao mesmo tempo, forte. Ó, venho fazendo aqui esse esfumado. Já parei dando um destaque aí na minha pintura. Feito isso, gente, o que é que eu vou fazer, ó? A gente já vai aí para as folhinhas, tá bom? Então, folhinha eu vou fazer ela com verde oliva, verde, ó, verde oliva, sépia e branco. Verde oliva, sépia e branco. Olha lá. Pego aqui o verde oliva e vou com ele como base, tá certo? Ó, vou abrir ele aqui. Gente, o tecido que eu tô pintando é uma tricoline. O tecido qual eu estou pintando é uma tricoline. Esse pincel é número 12. Tá certo? Ó, faço de um lado. E aí eu volto do outro lado, tá bom, gente? Fazendo aqui as voltas do outro lado. Ó, tiro o excesso da lateral, porque a gente ainda vai utilizar um pouquinho do sépia para deixar essas folhas um pouco mais envelhecidas. Eu amei essa tricoline, gente. Veio melhor que aquela que eu trabalhava antes. Ó, mas você pode pintar, pessoal, aí em sacaria também, tá bom? Eu pinto na tricoline porque aqui eu tô pintando só para mostrar a vocês. Não é uma aula que eu vá comercializar. Olha lá. Simples, né? Uma folha que eu gosto muito de fazer. Ó, gente, tá vendo? Faz logo as folhas. Amém, meus irmãos? Eu faço todas as folhas. Pessoal, se alguém perdeu alguma aula das rosas, que eu já fiz quase toda essa apostila, tá, gente? Quase todas. Essa é a última aula dessa apostila de rosas número 8. A gente agora vai pintar um pouco das rosas número 7. Tá? Ó, já pintei essa. Tá lá no meu canal, pintando com alegria. Tá aí no meu canal, tá pintando com alegria. Já pintei essa. Tá vendo? Essa aqui também está. Já pintei essa. Já pintei quase toda. Tá bom? Olha, eu comprei... Foram 3 metros de tricoline E foram 2 metros de oxford. Aqui em Brasília, né? Que aqui é tudo caro. Deu 100 reais. Os 3 metros de tricoline Deu 94 reais. Perdão. E o oxford. Mas é uma tricoline muito boa, tá, gente? E dá pra fazer caminho de mesa. Dá pra fazer forro de cama também. Ela, a almofada. Muita coisa. Ó, feito isso, a gente agora vai pegar um pouquinho. Tampar o verde oliva. Tá bom? E a gente vai pegar um pouco do sépia Para fazer um sobretom. Envelhecer um pouco essa folhinha, ó. Quando você quer envelhecer algo, usa o sépia. Ó, eu pego aqui o sépia, venho na linha do meio. Aonde você passou o verde oliva, Você volta aqui com o sépia, ó. Tá bom? Volta com ele, dando só um toque, tá, gente? Pra não ficar muito envelhecida. O sépia serve justamente para isso. Para envelhecer os elementos, ó. Olha que linda, né? Vai ficar naquela folha bem... Uma belezura, né, gente? Domingo vamos ter live aqui também, tá, gente? Mesmo tendo a eleição, Vocês vão votar rapidinho lá. Pede a guia de Deus aí em quem vai votar. Tá bom, gente? Não adianta estar com briga. Certo? Pede aí a guia de Deus. Se Deus vai mostrar em quem vocês votarem. Volta pra gente pintar. Tá bom? Volta lá. Entrega todos os candidatos a Deus. Não adianta brigar. Eu quero que esse morro... Não, gente. Não adianta isso, não, né? Não é papel de cristão isso, não. Desejar o mal do próximo, não, tá? Seja qual candidato for. Não é papel de cristão andar desejando o mal ao próximo, né, gente? O papel verdadeiro do cristão não é isso, não. Então, vota lá e vem pintar, tá bom? Entrega nas mãos de Deus. Ah, Deus, quem for... Tudo é na mão de Deus, gente. Não adianta a gente brigar, né? Deus sabe quem coloca, quem tira. Tudo depende dele. Não se move uma folha que não seja a permissão dele. Então, pra que a gente vai estar brigando, brigando, esse presta, esse não presta? Eu quero que esse morro... Não, gente. Isso não é papel nosso, né? Quanto cristão, quanto servo de Deus. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. Vou pegar aqui um pouquinho do branco. Venho aqui no meio. E vamos dar uma clareada, ó. Tá vendo? Boa noite, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão, gente? Quinta-feira, vou novamente fazer mais uma troca de gesso. Vou estar gravando para vocês. Mas, graças a Deus, essa troca de gesso, gente, foi uma benção, tá? Não senti dor até hoje, de quando troquei. Ó, gente, é uma folha que eu amo. Uma das folhas que eu acho mais bonita é essa com verde oliva, sépia e uma isquinha de branco. Não abusa muito do branco, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Tá vendo aí? Oi, Damares. Damares, aqui é pintura, tá bom? Não é púbito político, não. Me perdoe aí. O seu voto é secreto. Vou excluir aqui o comentário. Você tem direito de votar em quem você quiser, tá bom, filha? Mas, aqui é pintura, gente. Até porque eu não estou levantando bandeira. Cada um tem o seu, né? Não estou levantando bandeira de ninguém. E quem quiser fazer politicagem, gente, vai fazer lá nas suas redes sociais. Peço que não me leve a mal. Mas, aqui não é local de politicagem. Cada um vota em quem quer, né? Como eu disse, pede a guia de Deus e Deus mostra em quem votar, tá bom? E cada um tem os seus. Mas, aqui na minha página, não. Tá bom? Ó, vamos lá. Vamos focar aqui na pintura. Olha lá. É uma belezura, gente. Essa tricolina é muito bom, tá bom? Eu não sei o valor dela. Assim, porque eu não olhei bem a nota. Eu deveria ter olhado para mostrar a vocês o valor. Mas, eu acho que foi uns vinte e poucos reais, né? Porque o Oxford deve ser uns treze, gente, né? Aí, eu comprei dois metros de Oxford e tudo deu noventa e quatro reais. Então, eu acho que tudo, que ele deve estar uns vinte e três reais. Aí, o metro dela. Ela é muito boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Rapidinho aí, vocês trabalham com tecido. Isso também é importante, pessoal. Eita, gente. Chega e caiu aqui. Foi tudo. Olha, o tecido, ele ajuda muito quem está iniciando. Quem está iniciando, esse tecido aqui, eu achei mais grosso. Uma tricolina bem grossa, diferente. Deixa eu virar aqui. Para não sujar ela, ó. Está vendo? Olha lá, gente. Eu achei ela uma tricolina bem grossa. Só que ela tem tipo uma... Vocês aí, a menina aí que costura. Ela tem tipo... Ela estica um pouquinho. Bem pouquinho. Mas, eu achei ela tão, assim, legal de pintar. Tão boa. Gente, e você que está aprendendo. Eu uso o pincel chato, lixado. Tá, gente? É bom você comprar ele já lixado, porque o pincel também ajuda. Tá? O pincel também ajuda, gente. O pincel e o tecido. Gente, se você está iniciando... Deixa eu só dar essa esplanadinha aqui rapidinho para vocês. Você que está iniciando na pintura. Quer aprender primeiro, gente? Não vai direto para a sacaria. Por quê? Porque a sacaria, ela é muito grossa. Então, você vai ter de usar um diluente. Vai ter de usar um clareador. Né? Ou vai com a tinta mesmo. Mas, aí tem uma dificuldadezinha. Então, compra uma tricoline, um metro, dois. Para você praticar. Corta os pedaços assim, como eu faço. Aqui é porque é só para a aula de vocês. Depois, a mãe faz cobertas de retalho. Tá vendo? E aí, você vai fazer a sua pintura. Ah, professor, eu quero aprender rosa. Pega o pedaço de pano. Desenha toda a postila. Um em cada rosa. Tem lá no meu canal as aulas. E o método de eu ensinar a pintar uma rosa é o método de todas, gente. Então, você pratica aquelas dez rosas. Assim, eu tenho certeza que você vai aprender. Tá bom? O pincel que eu estou usando, gente. É aqueles mesmo que vocês vão acompanhar. E vocês já sabem. Olha, aquele pincel que o cachorro comeu, gente. Ele é um pincel até fraco. Aquele da Léo e Léo. Mas, você compra pincel condor. Tem ele lixado. Procura na papelaria que ele já vem lixado. Tá bom? Olha, ele já vem lixado. Esse aqui está acabadinho, gente. Mas, ele vem maior um pouquinho. Tá bom? Ele vem maior. As cerdas, porém, lixado. Ele é um número... Olha, número, gente, de pincel. Eu pego o número oito. O número dez. E o número doze. Não passe do doze, não. Tá bom? Só se for para encher algo grande. Tá bom? Essas dúvidas aí é muito pertinente para a gente tirar. É muito bom tirar essas dúvidas de vocês. Eu quis dizer isso. Ó, vamos lá. Aí, agora, gente. O que a gente faz? Vamos agora direto para a rosa. Separa do copo. Pega aqui o seu lápis. Separa do copo para cima. Do copo para cima. Pego tudo. Isso aqui é copo. Então, eu pego aqui para cima e esqueço que isso aí existe. Tá bom? Esqueço que esse copo existe. Com boca ali da rosa. Com tudo. E aí, eu já vou pintar. Qual cor a gente vai pintar ela? Quem aí sabe? Duvida vocês adivinhar, gente. Vamos adivinhar agora. A gente vai pintar ela com a cor branca. Né? A gente não pintou branco aqui, gente? Então, vamos com o branco. Olha lá. E aí, a gente, com a ajuda de Deus, né? Com a guia do Papai do Céu. Preenche ela aqui de branco. A primeira mão de branco, gente. Por que eu falo a primeira mão? Porque quando você está utilizando o branco, a sombra dele é o cinza lunar. E o contorno também é branco. Só que para fazer um charmezinho aqui nessa flor, eu estou trabalhando com o branco. Então, eu posso mesclar ela com a cor que eu queira. Tá? A gente vai... Eu vou ensinar aqui para vocês umas mesclagens aqui bem legais, tá? Vamos aqui, ó. Preencho aí com branco. Ó. Preenchendo, tá bom? Ela não fica tão branca, né? Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos, tá bom? Olha lá. Já pintamos vermelho, amarelo, laranja e agora branco, né? Encerrando aqui, gente. A gente vai começar a pintar aqueles oxford, tá? Próximas aulas. Com coisa natalina aí. Um pouquinho de Natal. Pessoal aí, tá? Que gosta aí de coisas natalinas. Eu vou ensinar algumas técnicaszinhas aí para vocês. Também como pintar oxford com cor. Tá bom? Aí nas próximas aulas. Olha lá. Preenchi. Irei responder todo mundo, tá bom? Que tá mandando aí mensagem no zap. Com a ajuda de Deus, eu vou responder todos, tá bom? Terminar aqui a aula, a gente responde aí todo mundo. Peguei o branco, gente. Quando você pega o branco, super indico você ir com cinza lunar, tá bom? Porque não é uma sombra muito agressiva. Já que você tá trabalhando em cima do branco, então você tem que ter cautela. Porque se você colocar demais, você apagou o branco. Então pega o lunar, ó. Pega o lunar. Por quê, professor? A sombra do branco é cinza, gente? Olha a tinta branca, ó. Olha aqui, ó. Embaixo aqui da tampa, tá vendo que virou um cinza? Então a sombra dele é cinza. Então onde é a sombra da rosa? No pezinho das pétalas, né, ó. Chego aqui, pezinho da pétala, eu passo. Ó, passo aqui, tá bom? Sempre roubando a pontinha da outra pétala. Sempre roubando aqui a pontinha da outra pétala. Tá bom? Decorem aí, ó. Rouba aqui a pontinha da outra pétala. Chego no pé dela, gente, ó. Sem erro. No pezinho dela. Pouca tinta. E em volta de todo o copo, né? Eu já disse pra vocês essa parte nas outras aulas. E repetindo aqui, ó. Em volta do copo. Tinta na ponta do meu pincel. Eu passo aqui, ó. Em volta do copo, ó. Passei. Vou roubar uma pontinha daquela pétala. Rouba aqui a pontinha da pétala, tá bom? Olha lá. Pego aqui. Pé de pétala. Rouba aqui uma pontinha. Pontinha. Pontinha da tinta no pincel. Venho aqui por baixo. Roubo lá a pontinha da pétala, ó. Limpa o pincel no tecido. Limpa o pincel. Seco, tá? Não precisa levar água. Você vem essumar agora, ó. Ó. Dá aquela essumada. Não toque mais lá embaixo, tá? Vem aqui nas partes mais de cima, ó. Lá embaixo, o que eu quero dizer, gente? É aqui, ó. Nessa parte, ó. Perdão aí, gente. Tô um pouco de tosse. Olha lá. E eu venho só varrendo, ó. Tá vendo? Dando aquela varrida. Aquela limpada. Eu não toco mais aqui embaixo. Eu venho mais acima. Tá vendo aí? Dando aquilo. Então, não precisa você vir nessa linha tocando. Ó, venho aqui. E aí, você vai essumando. Fazendo só essa sombra. Tá bom? Gente, caso você queira. As meninas aí que gostam de mesclar, de trabalhar outros tons. Eu posso pegar aqui, ó. Eu tô com branco. Tô pintando ela de branco. Posso pegar aqui, ó. Vamos lá. Um pouquinho do carmim. Ou de um rosa. Ou qualquer cor, ó. Você pode pegar e brincar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Tá, ó. Chega aqui perto da sombra. É dar aquela, caso queira, ó. Dar aquela mesclada aí, ó. Bem leve, tá, gente? Pra ficar aquela belezura. Toca um pouquinho do carminho, ó. Aqui, ó. Pertinho da sombra. Tá? Um pouquinho perto da sombra. Ó. Fiz essa, caso queira, tá? Não é obrigado. E aí, você dá uns toques aí pra ela ganhar um pouquinho de vida, ó. E dá aquela mescladinha aqui, ó. Só para ficar esse efeito aí diferente. Gostaram aí do efeito, gente? Estão gostando das aulas? E aí, vamos lá. Gente, compartilha nos grupos de pintura, por favor. Tá bom? É, e... Comenta aí, curta aí as nossas aulas. Se vocês estão gostando mesmo. Vou agora pegar o meu branco. Gente, se o branco tiver duro. Coloca um pouquinho de soro, tá? Soro fisiológico. Daquele de lavar o olho e tudo mais. Ó. Pego aqui o meu pincel. Venho normalmente, tá? Como se nada tivesse acontecido. Aí, é que você percebe que o próprio branco contorna ele mesmo. E ele já vai dando vida, gente. Já vai deixando ele mais branco, ó. Mais branco, tá vendo, ó. Aí, você vem unindo, ó. Passa ele e vem com leveza, fazendo essa união. Olha que linda. Vai ficando aquela branca bem... Algodão doce, né, gente? Pego aqui. Contorno primeiro. Tinta na pontinha. Porque eu vou fazer aqui o corte da pétala. Ó, o pezinho dela. Tá vendo? E jogo para dentro o meu excesso, ó. Jogo aqui para dentro, ó. Tá, ó. Olha que belezura. Tá vendo? Então, simples, gente. Rosa é simples, né? Eu creio que vocês aprenderam muito aí com essas cinco aulas de rosa que eu apliquei. Ó, puxa aqui o pé. Não emenda um pé com o outro, tá, gente? Não emenda. Ó, e você puxa aqui, ó. O excesso jogando para dentro. Olha que linda, né? Ela vai ficando aquela branca linda. Ó. Puxa aqui. Tinta na ponta do pincel, gente. Na pontinha, ó. Faça aqui o pezinho dela para baixo. Porque se tá por cima, dá um toque no outro para baixo. Excesso aqui a gente vai fazer o quê? Virar para dentro. Vira para dentro, ó. Seguindo a pétala, ó. Viro para dentro com o próprio branco. Aí você percebe que o branco ficou bem mais branco. Tá bom? Ó, vamos lá. Essa belezura. Olha lá. Joguei para dentro e você vai brincando aí de pintar. Gente, feito isso, agora vamos pegar outra parte. Divida ela, gente. Vai pintar em nome de Jesus, tá? Vai sim. Vai realizar o seu sonho de pintar rosa. Se eu puder ajudar aqui no meu canal, na minha página, ajudarei com o maior prazer. Tá bom? Chama no zap, gente. Essa apostila número 8. Mas tem outras de rosa, gente. Muito boa. Todas vêm marcadas à sombra. Tem dificuldade em rosa? Adquira uma apostila minha, gente. De rosas. E você vai ver o quão fácil é. Tá? Olha lá. Agora você vai fazer o quê? Das aurelinhas para baixo, esquece que existe. Então, você vai dividir aqui, ó. Vamos lá. Faz aí um croquis, gente. Assim, ó. Pega aí a sua rosa. Vamos supor que aqui é a nossa rosa. Você vai riscar aí uma bola, ó. Tá bom? Uma bola. E tem aqui essas aurelinhas, ó. Aurelinha. Daqui para baixo. Ou se você está com a apostila marca. Daqui para baixo é o número 1. Ou seja, a primeira parte que você vai pintar é tudo isso, ó. Tudo isso aqui abaixo do copo para baixo. Abaixo do copo, né? Do copo que tem aqui. Ó. Abaixo do copo é o 1. Depois você vai pegar aqui a parte da boca, ó. Toda essa parte acima dessas aurelinhas, gente. Tá, ó. Tudo acima da aurelinha. Só que é só um gráfico só para vocês entenderem. É o número 2. E o final 3 é isso aqui, com as aurelinhas. Entenderam aí? Deu para entender, ó. Ou seja, essa parte do copo para baixo, todas as pétalas, é o 1. Do copo, da boca, aqui acima das aurelinhas. Acima dessas aurelinhas que eu chamo de aurelinhas, gente. Ó. Acima delas. Tá bom? Elas estão aqui. Para cima é o 2. A gente vai fazer ela agora. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe, gente. E aí daqui para baixo é o 3. Tá bom? Divida ela assim. Vá com calma, gente. Vá sem se preocupar. Vamos lá. Vamos continuar. Ó. Pega agora. Vamos para o número 2. Tá bom? Gente, eu vou dar uma dica. Como aqui é muito profundo, a boca da rosa é mais funda, pega logo a sombra, um pouquinho da sombra e você já aplica aqui um pouquinho, ó. Aplica aqui um pouquinho e dá uma esfumada aqui, ó. Para que o branco consiga encaixar, ó. Tá bom? Já deixamos aqui a profundidade. Demos uma esfumadinha. E aí a gente volta a aplicar branco novamente. Limpa o pincel. E vamos preencher. Preenchimento, sombra e luz. Preenchimento, sombra e luz. Preencho aqui. Vem encaixando. Tá vendo que ela vai encaixando? Porque a gente esfumou, ó. Encaixa. A cor. E vem. Não precisa tinta demais. Pega pouco mesmo. Não se preocupe com o contorno. Ó. Preencho aqui. E vamos aqui preencher também, gente, essa pétala aqui, ó. Tudo que tiver acima da nossa orelhinha. Tudo que tiver em cima da orelhinha. A gente vai dar aquela preenchida, ó. Pego aqui. Vou preencher aqui. Tô preenchendo com o pituá. Você pode preencher com qualquer pincel. Suma bem. Une as tintas. E agora a gente vai fazer o quê? Retocar. A sombra. Tá bom? E definir as sombras. Aí eu pego aqui, ó. Vou logo com esse mesmo pincel. Na boca. Ó. Aqui na boca da nossa rosa. Aplico cinza. E aí você vem, gente. Limpa o pincel. E essuma aqui pra ficar tudo nido, ó. Ficar aquela sombra essumadinha, ó. Tá vendo? Mais escuro. E aqui só essumado. Tá certo? Esse detalhe é muito importante. Aí eu vou pegar aqui a sombra. Em cima da aurelinha e embaixo sempre vai ter sombra. Em cima. E embaixo. Só que como a gente não tá na parte de baixo, por enquanto a gente vai pintar só aqui a parte de cima. Passo aí a sombra. Pé de pétala aqui, ó. A gente separa uma pétala da outra com o quê? Sombra. Separa aqui a pétala da outra com o quê? Sombra. E sempre rouba um pedacinho dela, ó. Venho fazer isso em todas, ó. Separando uma da outra. Você separa com sombra. Separo aqui com sombra pra elas não ficarem brigando. Ok? Limpa o pincel no pano seco. E aí você vem esfumar, ó. Dá uma limpada aqui na sua sombra pra não ficar parecendo um contorno. Pronto. Agora, branco. Vai querer dar uma queimada com a outra cor. Se quiser, pega aí o vermelho carmin. Ó. Se quiser dar uma queimada, escolhe aí algumas partes dela. Tá bom? Algumas pétalas aí, ó. E a gente dá aqui uma queimada. Toco aí um pouquinho e esfumo. Ó. Vamos aqui dar uma esfumada. Porque ela é branca, gente. Qualquer cor aqui eu posso aplicar. Posso aplicar um pouquinho de azul. Posso mesclar com qualquer cor. Bem leve. Pra ficar aqui bem leve. Aquela cor bem mexida, ó. Olha que linda, né, gente? Pego aqui o meu branco. E aí a gente vem agora fazer as pétalas, ó. Pego aqui. Jogo para dentro. Jogo o excesso. Vou para o outro lado. Faço uma de um lado. Uma do outro. Jogo o excesso. Pego aqui. Desse lado. Novamente. Tiro o excesso. E assim sucessivamente. Ó. Agora a boca do meio. A boca aqui, ó. Tinta na ponta. Para um lado. Venho para o outro. Tinta na ponta do pincel. E aí você joga também o excesso, ó. Pego mais um pouquinho de tinta. Branco. E vou fazer aquelas nuances do meio. Aquelas voltinhas. Tintinha na pontinha. Ó. A gente vem fazer aqui algumas nuances. Faço agora, gente. Pego mais um pouquinho aqui. E aí você vem fazer essas voltinhas. Esses quebra-molas aqui. E esfuma. Sempre limpando. Ó. Olha aí. Tá vendo? Já vamos aproveitar que estamos aqui no miolo. Pega um skin aí do amarelo canário. Ou do próprio preto. Ou amarelo canário. Ó. Coloca já aqui esses flufluzinhos aqui do meio. Que eu não sei o nome. Tá vendo? Já pra... Já ficou com cara de rosa, né, gente? E agora? Agora a gente vem pra essa parte aí. E deixa sempre as aurelinhas por último. Sem... Tá vendo, gente? Tem dificuldade que você divide? Oi, Maria. Vamos enviar sim. Tá bom? Porque eu tô fazendo a live e tá aqui ao vivo. Mas terminando aqui, irei enviar sim. Tá bom? Ó. Branco. Gente, gratidão. Mais de 490 pessoas ao vivo aí, acompanhando o meu humilde trabalho. Que Deus abençoe cada um. Olha lá. Deixo sempre a orelinha por último. Tá vendo? Tá vendo? Limpa. E a sombra, gente? Lembra como é a sombra da orelinha? Sim. A sombra facilita, tá, gente? Deixa eu só falar aqui, ó. As apostilas, elas já vêm com a sombra, tá? As minhas apostilas de rosa, todas elas já vêm marcada a sombra. Então, você já sabe onde vai a sombra. E o risco é bem esclarecido. Então, não tem como você errar. Eu sou de Alagoas, mas no momento tô fazendo um tratamento aqui nos pés em Brasília, tá? Tô em Brasília. Ó. Tá vendo? Essa que a gente pintou ontem. Todas elas da minha apostila, ó. Vêm marcada a sombra. E todas são criadas por mim, tá bom? Essa tá pronta também. Já pintamos essa aula. Olha que linda, ó. Tá vendo? Até essas eu marco cada detalhe da sombra. Tá bom? Tudo que eu explico aqui, eu deixo marcado lá. Ó. Embaixo da orelhinha e em cima vai o quê? Sombra. Embaixo da orelhinha e em cima sombra. Em cima já colocamos. E agora eu coloco aqui embaixo dela, gente, tá? Pode guardar essa regra pra toda rosa que você for pintar. Pega o pincel e esfuma. Ó, deu aquela aí esfumada. Ah, eu quero mesclar. Se você quer mesclar ela. Gente, não chegou tarde não, pessoal, tá? Porque ela fica no meu canal pintando com alegria. A aula fica lá postada definitivamente. Tá bom? Ó. Vamos dar aqui uma mescladinha. Vermelho carminho, gente. Eu tô mesclando. Se não quiser mesclar, quiser deixar ela bem mais branca, vai só com a sombra. Obrigado aí, pessoal, que tá compartilhando, que tá curtindo aí, tá? Mas aqui pra dar esse charme, né? Fazer um rosa diferente. Gostaram, gente, desse rosa? Tudo bem, gente. Deus abençoe. Gratidão, pessoal. Tô bem, graças a Deus. Ó, pega agora o branco. Retoco aqui. O branco, quando você retoca, ele fica bem mais branco. Ó, retoco. Dou aquela mescladinha. E agora só resta as aurelinhas, gente. Você vai passar duas vezes o branco nela. Ó, branco. E aí você faz aqui os nuances. Pega um pincel menor. Foi uma semana toda de rosas, né, gente? Acho que vocês aprenderam aí agora. Então, craques aí. Pega os riscos, pintam aí, tá, gente? Pode pintar. Aí pega os riscos da apostila e faz aí as pinturas de vocês. Eu quero ver aí vocês dando show, tá bom? Gente, e não se preocupa, tá? Quanto apostar aí os riscos pintados, tá? Pode pintar e postar aí o seu trabalho. Olha lá, com o branco. Você vai pegar, gente, como ela é branca, pra que esse branco da aurelinha aí fique mais branco ainda, R$15, tá, gente? O valor. Eu vou dar aqui um leve toque com cinza. Só pra dar a segunda mão de branco aqui, ó. Só um toque com cinza, tá bom? Bem pouquinho. E aí, mas se não quiser, só vai com o branco mesmo. Aí pega aqui o branco novamente. E vem, ó, de preferência quando secar. Você retoca aqui, ó, o seu branco. Pincel pequeno. Então, ó, de preferência. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E você retoca. Olha aí como ficou linda, né, pessoal? Gente, eu vou ensinar agora mais duas técnicas ainda para vocês, tá bom? Vou ensinar duas técnicas. Uma, deixa eu tomar aqui um fôlego, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu pincel pituar. É como fazer gota de orvalho, senão vocês ficam bravos aí se eu não fizer uma gotinha de orvalho. Vou ensinar da forma mais fácil possível. Você vai fazer apenas uma bola. É, creio que é uma das técnicas mais fáceis. Você já viu fazendo, ó. Vamos fazer um aqui e um aqui. Um círculo com cinza lunar. Coloquei muita tinta, gente. Ó, fazer uma bola. Cinza lunar. Faço aqui. Com cuidado, pincel pituar, ou pincel zero. Tá? Pincelzinho zero, ou filete. Faço uma bola aí. Vou fazer dois círculos. Um aí, vou fazer o outro já aqui. Deixa eu ter cuidado aqui para não manchar, tá, gente? Põe a minha mão aqui. Espera secar para poder fazer essas gotas de orvalho. Para você não borrar aí o seu trabalho. Ó, dois círculos, gente. É quase isso. Embaixo desse círculo, você dá uma leve esfumada. Já pode dar aqui, ó. Deixa eu apoiar aqui a mão, ó. Bem leve aqui embaixo. Você dá uma leve esfumadinha embaixo do círculo. Com o mesmo tom. Embaixo aqui do círculo, eu dou uma leve esfumada. Com o próprio pincelzinho. E o que é que você vai fazer, gente? Fez o círculo? Só isso agora. Pega branquinho. Chega embaixo do círculo. No círculo, aliás, perdão. Ó, gente. Chega no círculo na parte de baixo. Coloca um pouquinho de branco, ó. E vai mesclando, girando, circulando. Tá vendo? Olha lá. Já vai clareando. No círculo, presta atenção, ó. No círculo aqui. Eu chego na parte de baixo dele. E venho com um pouquinho de branco. E dou uma esfumadinha, ó. Levemente esfumando, ó. Tá bom? Olha, já vai virando a gota de orvalho. E aí, o que é que eu faço? O ponto de luz da gotinha de orvalho. Chego agora na parte de cima. E dou dois pontinhos de luz. Um. Dois. Chego nessa aqui também, ó. Um. Dois. E já ficou a gota de orvalho. E aí, gostaram da técnica? Foi fácil? Vamos pintar o botão. Tá bom, gente? Pintar aí o botão. Pego aqui já o pincel. Número quatro. Verde oliva. Ó. Verde oliva. Circulo primeiro aqui. Puxo aqui o talinho. Tá bom? E vou puxar o leve zarabesco. Que a rosa tá bem leve. Então, eu puxo bem leve. Vou tinta na ponta. Certo? Bem leve. Eu vou puxar uns aqui, ó. Virando. Puxo pra um lado. E volta aqui o número pra quem quer a apostila. Mas eu vou afastar ele aqui um pouquinho, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Para um lado. Para o outro. Puxo. E volto. Porque eu quero bem leveza. Tá bom? Quero bastante leveza. Nessa belezura. Sons bem leve. Tá, ó. Certo? Vamos agora para o botão. Você vai preencher todo esse botão de branco. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. O pessoal tá gostando aí das aulas. Eu fico muito feliz. Ó, vou preencher aqui. Pé da pétala. Sombra. Qual a sombra? Cinza. Lunar. Então, eu pego aqui, ó. No pezinho da pétala. Parece que eu tampei. Não. Tá aqui a tampa do lunar. Um pouquinho do lunar. Eu venho aqui, gente. Ó, entra embaixo das pétalas, né? No pezinho das pétalas. Seguindo a mesma regrinha. Olha lá. Simples. Vem aqui embaixo. Tá vendo? Embaixo desse tracinho. Tracinho. Também sombra. Ou seja, a sombra vai ser sempre ali, gente. No pezinho das nossas pétalas. É que é pra separar o que tá aí embaixo do que tá aí em cima. Pego agora branco. E dou aquela retocada. Esqueci de colocar um toque do carmim, tá, gente? Aqui, ó. Vou colocar aqui um pouquinho dele. Tá bom? Do carmim pra dar também essa alusão. Pego aqui o branquinho. Ó. Branco. E vou fazer esse botãozinho. Separando aí uma pétala da outra. Então, gente, o que separa uma da outra, ó. É a sombra. Tá certo? Olha que belezura. Esquinha aí do branco. Eu venho fazer umas florzinhas mais delicadas. Se o trabalho é bem delicado, você tem que ter essa cautela, ó. E fazer coisas minuciosas, menores, tá? Porque a rosa aqui é a protagonista, ó. Então, a gente coloca aqui só uns toquezinhos, os arabescos, bem simples, tá? Pra não ficar muita informação. Às vezes, o menos é mais. Ó. Só isso aí que eu quero na minha rosa. Chama no zap, tá, pessoal? A apostila chama no zap. Ó. Tá aí. Qualquer um desses dois zapes. Certo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Zap é 6499591751. Ou 82, que é o DDD também, 981604894. Gostaram da aula, gente? 15 reais, tá, gente? A apostila, 15 reais. Aproveita que eu já vou lançar a número 9. A apostila de número 9. Que vem marcada além da sombra, vem marcado a luz. Tá bom? Gente, muito obrigado pela aula. Muito obrigado a todos que curtiram, que compartilharam. Fiquem todos aí na santa paz de Deus, tá bom? Deus abençoe.